Olha Almeida Leymann, secretário de Estado da Saúde. Hoje de manhã ele apresentou então detalhes de um tomógrafo importado da Alemanha e também falou sobre o aluguel por parte da Secretaria de Saúde 150 mil reais mês no prédio onde funcionava Mistão. Pode no ar agora. Na manhã de hoje a Secretaria de Estado da Saúde apresentou o novo tomógrafo. A solenidade foi no auditório do Hospital de Urgência de Sergipe, UZI. E você acompanha agora no Cidade Alerta Sergipe. Olha, eu acredito que mais 15, 20 dias ele estará funcionando. 15, 20 dias? 15, 20 dias. E são quantos do total aqui para a UZI? Para a UZI são dois novos, mais um de 64 canais, três, um terceiro, um quarto para o CAD, um quinto para a cidade Itabaiana e o sexto para a cidade de Estância. O investidor também falou em economia. Que economia é essa? Olha, uma economia grandiosa porque tudo isso está sendo adquirido com recursos próprios. Recursos do governo do Estado, recursos do orçamento da Secretaria de Saúde. É bom, no entanto, que se frise que não há dinheiro novo da Secretaria da Fazenda. É dinheiro exatamente que é repassado para a Secretaria de Saúde. E aqui nós estamos operando todo esse trabalho de economias para poder equipar melhor as nossas unidades. O senhor falou em 90 mil reais por mês, economia. Ah, 90 mil reais por mês você já entra no assunto lá da locação do Mistó. Sim. Quando falaram que o contrato foi de 150 mil reais, eu informei. E vão pagar isso como? Eu digo, vou pagar com os 240 mil que eu estou economizando, devolvendo os imóveis que estão alugados hoje à Secretaria. A partir de agora, a partir da semana que vem, os dois que estavam quebrados, nós já vamos liberar. E esse novo, com a adequação da sala, nós esperamos em 15 a 21 dias, a sala já está pronta, para nós tivermos três tomógrafos novos. Não precisaremos mais levar pacientes nenhum para a clínica privada ou para outras clínicas ou para outros serviços. Todos esses exames serão realizados dentro do UZE. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Olha, veja o que é ironia. O secretário Ameida Lima anunciou um novo tomógrafo. Pronto, mérito. Sem problema nenhum, pelo contrário. Parabéns. Agora, na mesma hora que ela anunciava, tem uma mulher chorando lá na frente do hospital de urgência, pedindo um exame de tomografia para o marido, porque lá no hospital de urgência, a urgência não existe para a tomografia. Daqui a pouquinho, a matéria. Agora, vamos lá.